Coisinhas para dar, pessoal. Querem ir ao cinema no dia 27, esta quinta-feira, não é? Às 21h30. É quarta? Amanhã, já. Podem ir amanhã ao cinema. Ah, Paula, aqui com o CC. Às 21h30. Em Lisboa, é no Zóno Luzão Mundo Vasco da Gama. E no Porto, no Zóno Luzão Mundo Gash Shopping. Querem o trailer do Pai por Acaso. Qual é o filminho? Pumba, Pai por Acaso. Ai, 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 ai. Mas, apesar de suas diferenças, todos esses indivíduos têm uma coisa em comum. David Wozniak, você é o pai de 533 filhos de 533 filhos. O que? Estes filhos são o resultado de um mix-up no clínico de que você mandou em 1991. Eles estão agora sendo suing para descobrir sua identidade. O que? As seu advogado, eu estava pensando que eu ia pedir insanidade. Eu não tenho problemas mentais. Eu não tenho problemas mentais! Quando nós estamos em court, eu quero que você diz isso exatamente assim.